O que eu falo da lição, se eu me posto, os filhos não é sempre de pé. Boa tarde a todos. Muito obrigado por ter o trabalho das suas maravilhíssimas palavras. Eu cumprimento também os meus companheiros de mesa, em que é muito gosto de que aqui estou, com muita honra e agradecido por terem feito este convite, para nos falar um pouco do tema que esteve estado muito presente na minha agenda pessoal e política, que tem que ver com o Europa, pensar um pouco o Europa. É isso que eu vou fazer, tentar fazer convosco, é uma reflexão, não é muito académico, nem é provavelmente um statement político, e quero partilhar convosco o que são as minhas preocupações, as minhas ideias, e talvez também como é que, em face a essas preocupações, as podemos tornar menos preocupantes, eventualmente. A primeira reflexão que eu tenho feito, e que faço várias vezes, é exatamente o que é que é a Europa. O que é que é a Europa do século XXI? O que é que é a Europa contemporânea? O que é que é a Europa hoje em dia? Não me interessa tanto a questão geográfica, se vai de campo da roca aos orais ou não, ou se tem a Turquia ou não tem a Turquia, não é essa a discussão que me interessa, interessará a outros, não é a mim, mas o que me interessa é saber qual é a realidade política, social, que é a Europa desse ponto de vista. Tenho alguma dificuldade de chegar a uma conclusão. Tenho, no entanto, para mim, muito firme, a ideia de que este combate que fazemos com a Europa, esta ideia do ideal europeu, da construção europeia, é que, certamente, uma questão de convicção, uma questão política, uma questão ideológica. Acredita-se ou não se acredita nesta Europa, que essa não se quer construir uma Europa mais solidária, mais justa, mais progressiva, ou não. E essa é a Europa que me interessa. E também ligado a isto é o que é ser-se hoje em dia europeu, o que é nós sermos europeus. E eu julgo que sermos europeus é, certamente, comulgarmos de objetivos, princípios e valores que demorámos muito tempo a conquistar, demorámos muito tempo a reconhecer, e mais do que esse tempo que foram obtidos, ou que foram conquistas de muitos dramas, dramas éticos, dramas físicos, convulsões, revoluções. E, à custa disso, de facto, construímos e consolidámos um património que, hoje em dia, do meu ponto de vista, é absolutamente inalienável, e deve ser inalienável para nós outros, inegrociável, e que, no fundo, é o sentido de que somos europeus. É a conjugação a esse conjunto de ideais, de valores, de princípios, de objetivos, que nos une, e que nós queremos, com toda a legitimidade do judeu, com toda a justiça, em nome da humanidade, naturalmente, que outros partidem connosco. Eu devo-vos dizer que, infelizmente, os tempos de hoje não são tempos de euforia. Eu não diria que são tempos de pessimismo, mas, provavelmente, não são tempos de euforia. E, infelizmente, toda aquela onda de esperança e de confiança que se seguiu ao derrubo do muro de Berlim, toda aquela esperança numa nova Europa, numa Europa de uma vivência, uma fase absolutamente conquistada, de felicidade para todos, de grande progresso económico e justiça social. A verdade é que, de pouco a pouco, essa esperança tem-se de alguma forma desvanecida. E, hoje, julgo que a Europa, e nós todos, atravessamos um período de grande congruência, que eu confio que é um período transitório que vai passar-nos, que, apesar de tudo, tem sido de alguma dureza e de alguma angústia. Eu julgo que, hoje, a Europa está confrontada, eu diria, com quatro ou cinco grandes desafios, ou ameaças, à nossa própria identidade de sermos europeus. A primeira ameaça que eu julgo que estamos a enfrentar é ao nosso próprio modelo social. Eu julgo que o modelo social europeu, que é uma conquista europeia, hoje em dia, é parte de nós próprios, é parte da nossa identidade, é parte da nossa cultura. Não é uma questão económica, é uma questão da nossa própria identificação com a sociedade organizada, com sociedades europeias. E o nosso modelo social está em risco. Está em risco, tanto por fatores internos, e fala-se muito da questão da biografia, dos problemas demográficos que ela comporta, designadamente, em termos de segurança e proteção social, mas está também o nosso modelo social exposto a ameaças externas, porque nós confrontamos com as sociedades que são sociedades de outros países, de outros Estados, são sociedades muito agressivas, muito competitivas, e onde este modelo de proteção social não existe, toda esta identidade ligada às questões do modelo social não existe, e, portanto, fazem connosco, ou nos ameaçam, ou nos põem, de facto, desafios, que são para nós muito complicados. Nós não podemos, do meu ponto de vista, de forma alguma, negociar o nosso modelo social europeu. Negociar o modelo social europeu é fraquejar a própria Europa, é pôr em perigo a nossa própria identidade, é abdicar um pouco daquilo que nós somos. E, portanto, o que temos que o fazer é defender, e eu julgo também que defender significa reformar, significa aprofundar, sem receios, sem medo, estando conscientes que queremos, efetivamente, é protegê-lo. Mas assumir o que protegê-lo significará também, obviamente, reformá-lo. Nós temos que ter, sobre este ponto de vista, da questão do modelo social, temos que ter também o discurso da Europa à esquerda, uma Europa que, como tal, assume a defesa do modelo social europeu. Eu ouço dizer, muitas vezes, que a União Europeia é neutra, do ponto de vista ideológico. As famílias socialistas e não socialistas, ao real, se entendem para uma espécie de um tom de fazer avançar a Europa. Eu juro que não é assim, eu juro que a Europa precisa também, efetivamente, de um debate ideológico. E precisa-se discutir a Europa da esquerda, e a Europa que não é da esquerda. E, certamente, a Europa da esquerda não põe em causa as funções do Estado. A Europa da esquerda defende o Estado, defende o Estado social, defende os serviços públicos, defende as causas. A segunda, as causas sociais. A segunda, julgo a ameaça com que estamos confrontados, é, exigadamente, ao nosso próprio modelo económico. E isso tem a ver com, obviamente, todas as implicações e todos os resultados que estão em curso, em resultado da chamada globalização. A Europa não está, neste momento, sozinha no mundo, como estava há uns anos atrás, há uns décadas atrás, e hoje confrontamos, de facto, com desafios económicos, ao nosso modelo económico, à nossa sobrevivência económica, absolutamente gigantescos. E eles vêm, muitos desafios vêm, sobretudo, como toda a gente sabe, de chamadas das novas economias, e das novas economias emergentes, que, naturalmente, tendo organizações económicas e sociais bastante liberais, e bastante não-protetoras, digamos assim, de facto, nos concorrem connosco em condições de grande desigualdade, designadamente, no mercado internacional. Pensemos em casos de âmbito social, de âmbito económico, que são casos graves, mas a verdade é que esses países se apresentam nos mercados em condições de igualdade, em condições de competitividade. Hoje, em dias, julgo eu, de facto, também a Europa tem que renovar, tem que reformar o seu número económico. Hoje em dia, efetivamente, não é possível competir nos mercados internacionais com os produtos e os termos em que tem feito, porque agora nós temos que estar na linha da frente, certamente, da tecnologia, da invenção, do investimento na ciência. Somos, isto para nós, é absolutamente fundamental, porque, do meu ponto de vista, se queremos, efetivamente, sobreviver as enormes ameaças económicas da concorrência internacional com que estamos confrontados. Temos que estar, a Europa tem que estar na linha da frente da inovação, da pesquisa e do desenvolvimento. A terceira ameaça, com que eu julgo que estamos confrontados, tem a ver as ameaças à nossa própria segurança. E, designadamente, as ameaças postas por chamar de terrorismo sem face, o terrorismo internacional, que nos pôs problemas que para nós eram inéditos e inauditos. É uma experiência nova com que estamos confrontados, tem uma década, duas décadas, sobretudo, digamos, o terrorismo em larga escala internacional. E põe-nos, obviamente, desafios que nós não estávamos com que nós temos que saber responder. E só poderemos, naturalmente, responder com cooperação, com a força de cooperação, com a troca de informações, etc. Temos também que estar muito alertas para outro tipo de riscos à nossa segurança, que têm a ver, por exemplo, com as armas de destruição racista. Com todas as questões que se levantam e que têm a ver com a proliferação das armas de destruição racista. Portanto, a terceira ameaça é a ameaça que existe, perigosa, sem rosto, complexa, ameaça à nossa segurança. Finalmente, temos também uma nova ameaça que ameaça ao nosso ambiente. O nosso ambiente está ameaçado. E não é só a questão das ameaças que vêm das emissões de CO2. São também as ameaças que existem ao nosso meio físico, à realidade física com a qual estamos também permanentemente em contato. Há, portanto, o risco para o nosso ambiente e o risco para o nosso ambiente significa, obviamente, também o risco para a nossa sobrevivência. e o risco para o nosso ambiente e o risco para o nosso ambiente e o risco para o nosso ambiente e o risco